Todos esses vídeos são completamente ficções apenas para o intuito de diversão. Portanto, nem todos os jogos vão ser totalmente iguais aos da vida real, como jogadores, técnicos e campeonatos. Devido a limitações do próprio jogo, algumas partidas vão parecer finais. Agradeço a atenção de todos, deixa o like pelo vídeo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado. Um dia especial, um dia de eletricidade e ansiedade no ar, Caio Ribeiro. É o primeiro jogo de um confronto que está todo mundo esperando, desde que a competição começou. O importante para os dois times é que eles não entrem tensos. Tem o jogo de hoje e mais a partida de volta. Confiram a escalação do tricolor, o São Paulo está pronto para o jogo. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Do outro lado, time também escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Caio, o São Paulo foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Libertadores três vezes. Não só a Libertadores, mas o Mundial de Clubes também. Quando venceu a Libertadores nos anos de 92, 93 e 2005, o clube também venceu o Mundial todas as vezes. Contra Barcelona, Milan e Liverpool, respectivamente. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Luciano. A ideia até que era boa, mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. Antecipou muito bem, fez o corte. Rigoni. Rigoni. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Migão. Bola roubada sem falta. Vai descendo com a bola. Pode sair, bola cruzada. Bom corte. A jogada era boa. Bola com o Luciano. Cruzou, que é que chega. Foi bem. Para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Dá para armar pela lateral. Chegou o firme. A bola saiu pela lateral, é arremesso. Dá até para alçar a bola. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. Alisson. De opção do Biolo. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Micão com a bola. Luciano. Subiu a bandeira. Impedimento bem marcado. Para morrer de repente, leva um mês, Caioba. Olha isso. É, agora faltou atenção na hora do passe. Era só ter esperado um pouquinho mais. Bola com o Luciano. O assistente confirma. Arremesso. Bola com o Luciano. Bola com o Luciano. Luciano. Bom corte. Leu bem o lance. Boa roubada no ataque. Segue a pressão. Defendeu. Espetacular. No puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani está fechando o gol. Depois de ver o time perder a chance de passar a frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Bateu. Vem o escanteio na área. Cabeceia sobre o travessão. Quase bem o gol. Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani. Ele pegou muito embaixo da bola. E eles vão descendo para o ataque. Alisson. Dali pode até cruzar. Alisson com ela. Alisson. De passo em passo eles vão envolvendo o adversário. Esperando a hora certa de atacar. Defende o goleiro. Fica com ela. Protege com o corpo. Ele desce para o ataque na moral. Dá para levantar na área. Cruz. Manda a bola para trás. A bola vai para o gol. Inacreditável a defesa. Jonathan Caleri. Alisson. Dá no campo inimigo. Pode vir o lançamento. Ele é bloqueado. Fechado o cruzamento. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Faltou a bola de graça. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Pode cruzar. Pode cruzar. Tem espaço. Toca. Defesa corta. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. Zero a zero. Jogo empatado. Intervalo. Nada decidido em campo, Caio. Jogo brigado. Tudo pode acontecer. Vamos ver o que os técnicos vão preparar para o segundo tempo. Segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra para você. Até aqui. Tudo igual no placar. E Goni. Se levantar a cabeça tem opção. Luciano. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria um gol para passar à frente. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Salvo o goleiro. Mano a mano. Ele chega antes da bola. Era perigosa. Nicão. Nicão. Chega. Só na bola. Riboni. Luciano. O marcador já ficou para trás. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol. Vilani salvou o time. Vão encaixando contra-ataque. Vai carregando. Dá para tocar. Intercepta na área o passe. Nicão. Jonathan Caleri. Enfia a bola para correr. Gol. Gol. Para abrir o placar do jogo. É o gol. Seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Nesse lance eles seguiram a risco o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E a finalização foi como manda o manual. Rasteira. Colocada. Com capricho. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Na boa. Na moral. Carrinho limpo. Só na bola. Vem o ataque ganhando o campo. Luciano. O impedimento está marcado. Faltou esperar o passe sair para não ficar em impedimento. Se precipitou um pouquinho. Placar favorável. O time vencendo. Vem substituição para renovar o fôlego. Vem. 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 Dá pra cruzar dali Chega bem Pra mandar o cruzamento pra longe Cruzamento É na segunda trave Tentou afastar o cruzamento Não deu, segue o lance Dá pra encaixar O contra-ataque, quero ver Jonathan Caleri Futebol coletivo De aproximação, quem tem a bola Tem duas, três opções pro passe A bola vai girando, girando, rodando, Caio Tocando com qualidade E usando muito bem os espaços do campo Um, dois, recebe e devolve De passe em passe Pra mandar pro gol Gol De videogame Domina, toca não tá mais comigo Essa troca de passes foi demais Desarrumou toda a marcação E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda finalização de meia distância Dá pra ver que o técnico tá irritado E com toda a razão O time tá perdendo E jogando assim Não vai conseguir buscar uma reação E em esporte se forma 2 a 0 no placar Dividiu bem Perdeu a bola Atenção Não pode sair o contra-ataque Vai ganhando o campo Por um gol Pegou Tem rebote Pegou Vem rebote Preciso Recupera na área de defesa Tocou mal Direto na marcação A risca de calcanhar Dá certo Monumental A defesa do goleiro Se estica todo Pra evitar o gol O quarto árbitro sobe a placa Tem mudança O árbitro dá Descanteio fechado Ficou fácil Para o goleiro Direto pro gol Gol Na batida Colocada A bola pro fundo do gol Mesmo ganhando O time não quis saber De administrar a vantagem Esse gol nos acréscimos É o tiro de misericórdia Na equipe adversária Termina o jogo Derrota fora de casa Todos esses vídeos São completamente ficções Apenas para o intuito de diversão Portanto nem todos os jogos Vão ser totalmente iguais Aos da vida real Como jogadores, técnicos E campeonatos Devido a limitações do próprio jogo Algumas partidas vão parecer finais Agradeço a atenção Agradeço a atenção de todos Deixe o like pelo vídeo Se inscreve no canal E acompanhe os próximos vídeos Obrigado Para o no nosso 일 O nosso objetivo Claro Mat知 O nosso Pero